Eu já tirei da sua roupa, nesses pensamentos meus, já criei mil fantasias de desejo e prazer. Eu já troquei a sua pele, já senti as tuas mãos, já beijei a tua boca, já senti teu coração, só não tenho teus carinhos, só não tenho teu querer. Você é dessas loucuras, que eu não posso esquecer, com você eu posso tudo, com você quero pegar. Com você eu vejo estrelas, vejo o sol e o luar, eu deixo tudo só pra ter uma noite com você. Eu te quero em minha cama, amassando os meus lençóis, me pedindo tanto amor, dividindo sensações, na verdade são delírios, que invadem o meu ser. Eu me sonho no teu corpo, e não posso me conver. Qualquer dia, abro os olhos, e como mágica vou ver. As esquinas do teu corpo, deslizando em meu prazer, teus cabelos espalhados, no meu corpo teu suor. Tua voz tão mansa e rouca, me pedindo pra ficar. Eu deixo tudo só pra ter uma noite com você. Eu deixo tudo só pra ter uma noite com você. Eu já tirei a sua roupa. Eu já tirei a sua roupa.